Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje tem o que? Bolezinho da MC Brinquedo, 360 grau, tem o que? Vídeo bom, hoje a gente vai falar de One Piece Magazine Vol. 9. One Piece Magazine é muito interessante, é um livro muito especial porque ela conta coisas dos bastidores, da criação de personagens, ideias não utilizadas e expande em muito o mundo de One Piece, porque o Oda não consegue colocar todas as ideias dentro do seu mangá, então é expandido aí One Piece Magazine, Vivre Cards, Databooks e essa revista é muito boa, dificilmente teremos ela aqui no Brasil, mas olha só, essa aqui tem informação muito legal, muito boa galera. Conta basicamente sobre as influências do Oda pra quem desenha, pra quem é um artista, isso aqui é um prato cheio de referências pra você entender como ele funciona, como o Oda estuda pra criar a sua obra. Temos coisas relacionadas a Chique, o Leão Dourado, sobre Aokidi, sobre Nico Robin e os revolucionários, então assiste até o final porque vai bagunçar na sua mente essas informações muito legais. A gente abre aqui com uma foto do Ace do Sabo em Uano Kuni, uma foto muito bonita, o verdadeiro As de Uano finalmente aparece. Quando saiu essa imagem a galera começou a me mandar essa foto falando, não, se o Ace apareceu aqui junto com o Sabo, quer dizer que o Sabo está morto? E eu perguntei, pô, mas e o cachorro? O cachorro morreu também? Nem todas as imagens de One Piece contém mensagens subliminares, então calma galera, respira antes de teorizar. É apenas uma homenagem desenhando o Ace com o kimono, sensacional essa arte, fantástica, merecia até mesmo um quadro na parede. Bom, temos os esboços aqui de várias cidades, como o Oda usa essas linhas para traçar as cidades, temos Alabasta, Escapee, Water 7, Punk Hazard, Holy Cake, incluindo tem também um pequeno roteiro aqui de todo o enredo de Water 7, é muito legal isso daqui, eu queria ter uma revista dessa nas minhas mãos. Pena que vem tudo em japonês, podia lançar aqui no Brasil, fala a verdade né? E olha que interessante aqui, temos os frutos, imagens oficiais das Akuma no Mi de Mr. Tree, que é a Doru do Onomi, e deu a Pou, que é a Baku, Baku no Mi, que são frutas muito poderosas e geram diversas dúvidas, diversas, porque quando você pensa que na Doru do Onomi é a fruta da cera, você já pensa em quem? Katakuri, é um poder muito parecido, só que são usos diferentes, convenha. Depois eu faço, eu estou querendo fazer um vídeo explicando como funciona cada um dos frutos, porque eu levantei que a Doru Kidi, na verdade é a fruta do frio, e ela é a fruta do frio, não é simplesmente a fruta que cria gelo, é muito mais, Oda se aprofundou muito na licença poética aqui. E a galera, pô, mas então ou vem com a fruta de aquecer, por que ele não faz a mesma coisa? Porque são frutas diferentes. E aqui entra basicamente a fruta da cera com a fruta do mochi, e são frutas parecidas, mas com usos completamente diferentes. Eu vou destrinchar isso em um próximo vídeo. A do Apoa, galera, pô, mas se o Apoa comer, sei lá, um Poneglyph, ele consegue comer um Poneglyph? Não dá pra saber, né galera? Mas eu vou fazer vídeos destrinchando todos os poderes, inclusive, deixa aqui nos comentários quais as frutas você tem mais dúvida de como ela funciona. Manda aqui embaixo, a gente vai fazer um vídeo, vou separar depois isso aqui, vou fazer um vídeo explicando cada um dos frutos. Bom, temos uma notícia muito boa, vai ter o romance do Ace, aquele romance que já foi lançado, vai ser adaptado em um mangá desenhado por um dos meus artistas favoritos, que é o Boit, tá? Apesar que eu... Tá achando que é o Kaido. Bom, voltando, a gente vai ter o romance aqui do Ace, adaptado a novel do Ace, desenhada pelo Boit, que é um dos meus artistas favoritos da atualidade, ele desenha muito, muito mesmo. Só que eu acho que a arte do Boit não combina muito bem com o Mundo de One Piece, porque ele é muito detalhista, ele detalha muito bem, não combina muito com as caricaturas que Uda costuma desenhar. Mesmo assim, vai ser muito bonito de apreciar essa adaptação. Curioso pra ver como vai ficar. É realmente estranho, porque você para pra analisar que a Toei, que faz o anime, ela nunca tem adaptado os romances, por exemplo, do Lao ou do Ace em especiais para o anime. Você imaginaria que eles seriam escolhas óbvias, populares e bem lucrativas pra Toei. A história já está basicamente escrita, os designs dos personagens estão criados, o cenário não é nada de especial, seria dinheiro fácil pra eles. Todos os anos a Toei faz um especial no final do verão ou outono. No ano passado, por exemplo, eles optaram por adaptar uma coisa mais fácil pra comemorar o vigésimo aniversário do One Piece. Eles readaptaram o romance da, o que é a primeira versão da série do One Piece, mas acabaram encurtando toda a história em apenas 20 minutos. O que pra mim foi na média, talvez até um pouco abaixo, é basicamente um episódio padrão. Deu ano, mas podiam adaptar, né? Não custa nada adaptar as novels ou as histórias de capa. Pô, a história de capa do anel, fala a verdade. Isso não seria fantástico, um especial contando toda a história de capa? Seria fantástico, acho que eles poderiam dar isso pros fãs, né? Fala a verdade. Olha isso aqui que interessante, galera. Eles imprimem 10 mil cópias dos volumes de One Piece por hora. Então eles precisam de 20 dias pra imprimir 3 milhões de cópias. Que absurdo! Eu acho impossível qualquer série passar One Piece em número de vendas. Está pra se tornar aí a maior série já vendida de todo o planeta. Passou Batman recentemente. É difícil. Eu acho que é impossível uma outra série fazer o que o One Piece fez de um período tão curto. A gente tá falando de Batman, Superman, que são lançados aí desde 1930. E o One Piece, com uma jornada tão curta aí de 20 anos, já bateu esses números. Eu duvido que tenha uma outra série que consiga rivalizar em números totais com One Piece. Fantástico. 3 milhões de cópias por volume é muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. Olha só, temos aqui uma nova sessão nessa One Piece Magazine que não tinha nas anteriores. Que é as histórias de One Piece. Eles pegam mais ou menos uma timeline e contam o que aconteceu nesse período. Apesar de não ser nada novo, é muito legal isso. Porque a gente relembra o que aconteceu nesse período. E dá pra juntar e teorizar com outros fatos. Mas eles pegaram aqui exatamente há 30 anos atrás. E temos Kozuki Oden, que foi o seu primeiro encontro. O encontro com o destino. Temos Sengoku, que encontrou um filho de Deus. Está se referenciando aqui, obviamente, ao coração. Muito legal. Temos Garp, que ele derrotou o Shinjao nesse período de 30 anos. Temos a Okiji. Sabe como que a Okiji era conhecida quando ele se juntou à marinha? O Recruta Monstro. Que absurdo. Pra mim é uma das frutas mais fortes da série, tá galera? Sinceramente, eu acho uma das frutas mais fortes. A gente não viu nada dela ainda. Mas o Alkiji é muito forte. E Recruta Monstro, que interessante isso, né? Bom, temos Nicole Ove. Há 28 anos atrás, que ela estava à procura de poneglyphes. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais aí da mãe da Robin aparecendo dentro da trama, tá? E há 29 anos, temos o lendário Gladiador Kyrus, que acabou entrando em batalhas. Não confundam com o nascimento aqui do Kyrus, tá? Isso aqui foi quando ele se estabeleceu como, de fato, um gladiador lendário. Na sequência aqui, o Oda colocou as sete pessoas que têm um impacto no seu design. Eu achei sensacional, porque tem artistas aqui que eu nunca imaginei que o Oda teria colocado. Com exceção de um que eu já sabia, que é o Tim Burton. Fora isso, tem Ashley Wood, Mike Minola, Juzaburo Tsujimura, Mecas da série Taibokan, que é um anime que eu não conhecia, eu fui pesquisar, Michael Lau e Simon Beasley. Olha só, esse Michael Lau é um artista de Hong Kong, que é conhecido por figuras e ilustrações. Ele faz design para brinquedos, tá? Assim como esse Tsujimura, que também é um artista muito conhecido por fazer designs de bonecas folclóricas. Já o Simon Beasley, eu conheço o trabalho dele. É um artista que fez muito sucesso nos anos 90. Inclusive, ele trabalhou com o Lobo da DC. Aqueles desenhos bem característicos e marcantes dos anos 90. Só quem viveu essa época e leu bastante os quadrinhos vai reconhecer, mas é um artista até renomado. Ashley Wood é famoso por capas de discos. Eu não conhecia muito dele, até ele notar aqui que ele desenhou algumas coisas para Zumbi vs Robots, tá? Inclusive, ele desenhou uma arte aqui para One Piece Magazine também. A arte dele é muito bonita. Bom, eu como um grande fã de Hellboy, eu fiquei extremamente surpreso de ver o Minnola nessa lista, porque eu nunca esperaria ver que o Oda se inspira nele. Porque o Oda se inclina mais para painéis onde o caos tem movimento, né? E a maioria dos quadrinhos do Minnola, ele se distingue por um uso muito forte do preto, né? Ele cobre tudo com preto, ele é bem forte. Mesmo assim, é um artista e tanto. Além disso, Tim Burton também como inspiração e faz pensar que Thriller Barker deve ter sido um dos arcos favoritos que o Oda desenhou. Na minha opinião, artisticamente falando, foi um dos melhores trabalhos do Oda. Muito legal, né? Bom, aqui entramos, galera, nas ideias originais de personagens. Muitas coisas legais que o Oda imaginou e acabou não usando. Ou quem sabe, ele utilize mais à frente. Mas ele desenhou inicialmente o Sengoku, sendo chamado de In. Por que isso? In-sama? Você ligou com o In-sama, óbvio. Mas quando escrito em Katakana, o nome de In é composto por radicais que compreendem o mesmo caractere que significa Buda. E Sengoku também leva esse caractere por motivos óbvios. Temos aqui, olha que interessante, a Okiji como um membro da Sip-9. Será que isso pode indicar alguma coisa ligada a Sword? Será que Sword já existia nessa época da concepção? Muito legal, o Okiji fazendo parte do governo mundial e não da marinha, hein? Olha só, agora isso aqui é pra bagunçar completamente, porque a gente tem o Shiki Leão Dourado concebido inicialmente pra ser um almirante. Sim, exatamente. Temos Shiki Leão Dourado, Sengoku e Sakazuki como trio monstro de marinheiros. Eu nunca esperaria isso. E é muito interessante ver que o Oda tem uma opinião muito concreta pro Sakazuki. Desde o começo, ele tá ali como sendo um almirante. Você vê que não tem variações nas ideias dele pro Akainu. Agora, o Shiki, o design dele original pra ser um almirante me surpreendeu completamente. Ele também era chamado de Leão Dourado. E se você reparar, o design que era utilizado inicialmente pro Shiki também faz parte da ideia original pro Kuma. Parece que o Oda queria muito usar esse personagem, porque é parecido o design original do Kuma com o do Shiki. Mas ele não tinha certeza de qual papel ele iria interpretar. Muito bom isso aqui. E faz todo sentido o Shiki ser concebido inicialmente como um almirante, porque pra mim ele tem esse nível. Na representação do Shiki, ele é um almirante ou mesmo um imperador. Na sua época, ele era com certeza ali um nível de Yonko. Se você ler o capítulo 0 do mangá, fez um ótimo trabalho em retratar ele como um personagem muito forte. Onde Garp e Sengoku tiveram que enfrentar ele. Mas se você pega o filme Strong World, estragou completamente os poderes do Shiki. E eu gosto do Shiki e Leão Dourado porque é bem estranho tanto de referências contínuas a esse personagem no Kaneri. Ou seja, dentro do mangá a gente tem o próprio capítulo 0, que é basicamente dedicado pra apresentar o Shiki. A gente tem o capítulo 525 com o Sengoku falando sobre ele. A gente tem o capítulo 957 com os Rocks e Sengoku. Então ele está sempre aparecendo aqui nos capítulos, diferente de qualquer outro personagem que aparecia em filmes. Como o próprio Douglas Bullitt, Tesouro ou mesmo o Almirante Z, que não tem esse destaque dentro do mangá. Então o Shiki sempre foi especial. Ele conseguiu seu próprio capítulo junto com o Roger e companhia. Tem um episódio especialmente pra ele lá. Ele é mencionado muitas vezes também. E o ano temos dicas de Shiki lá com a velha que se transforma nele. A velha que tinha a fruta do bom Clay. Então eu estou sentindo que o Shiki pode aparecer algo aí. Quem sabe se junte a Big Mom e Kaido pra mostrar o verdadeiro poder dos Rocks. Nesse caso aí já era a aliança. Não, eu acho que não. Acho que o Oda não vai trazer o Shiki não. Porque ele é muito forte. Já passou a sua era. A gente tem personagens fortes agora que eles precisam lidar. E o Oda já disse que o poder do Shiki, o poder de voo é um poder muito complicado pra se lidar dentro da trama. Por isso que ele foi jogado pra um filme, tá? Porque ele pode simplesmente levantar o seu navio e velejar aí e contornar todos os perigos, né? Da Grand Line, do Novo Mundo. Enfim, é um poder que o Oda já disse que não gosta muito de utilizar, que é o poder de voo. Não confunda, por exemplo, com o Kaido ou o King que podem voar. Eles podem voar, beleza. Só que eles não podem levar a tripulação ou o navio deles, né? Então é um pouco diferente os conceitos aqui. Assim como o Fugitora que hoje é o marinheiro, tá? Tá do lado da marinha. Ele não está navegando nem descobrindo os mares. É um poder complicado do Shiki. Mas eu queria ver ele pelo tanto de referência e citações que a gente tem dele. Seria muito bom ver esse personagem voltando a aparecer nos capítulos do mangá. Olha que legal, a gente tem uma novel da Robin dentro dessa One Piece Magazine. Pra quem não sabe, as novels como a do Ace, do Lau, que eu já fiz um vídeo, são lançadas dentro dessa Magazine. Por isso que eu falo que isso é um achari tanto pros fãs. E a gente tem a novel da Robin, que chama Heroínas. Vai ter da Vivi também, na próxima. E aqui é basicamente contando o período da Robin junto com os revolucionários. Vocês acham que eu não vou trazer um vídeo completo disso, né? Contando toda a história. Bom, eu vou fazer um vídeo especial aqui pra essa novel, mas eu vou trazer algumas informações que são interessantes pra gente. Demora pelo menos duas semanas pra navegar de Báltigo ao arquipélago de Shaboudi. Vocês lembram que Báltigo era o antigo quartel general dos revolucionários, mas acabou caindo. Isso daqui eu achei... Pô, é tocante isso aqui, hein, galera? Robin não gosta de ver o pôr do sol devido ao que aconteceu com sua ilha Ohara. Que fantástico isso. Ela não assiste o pôr do sol porque traz lembranças da sua ilha em chamas. Isso aqui vai ser usado futuramente pra um vídeo de história aí dos personagens. De acordo com o Koala... Olha isso, galera. Há um reino de centenas de anos atrás chamado Yukali. Robin está aprendendo sobre esse reino durante esse romance. É claro que não é a civilização antiga. Eu falo a verdade. Não iriam revelar o nome do reino antigo, mas mesmo assim é um reino antigo. É dito que essa civilização, esse reino Yukari, era uma pequena cidade de estado de várias centenas de anos atrás. E eles declararam claramente que foi durante já o tempo que o governo mundial existia. Então foi posteriormente ali ao século perdido. A sua área era de completo domínio do governo mundial. O reino foi destruído e não existe mais agora, exceto uma pequena receita que pertence a esse reino. Não temos muitas informações sobre o que destruiu esse reino, mas tudo indica que foi um país ao seu redor. Eu acho que foi alguma coisa relacionada ao governo mundial. Quem sabe a expansão deles. Como é dos revolucionários, eu não duvido nada que não tenha a ver com Mary Joise. Não duvido nada. Mas olha que legal. Robin teve uma refeição ali com o exército revolucionário, que é essa receita que pertencia a esse reino antigo. Olha que legal isso aqui galera. Bom, se passou durante o time skip e após ela sair de Báltigo e partir para Shaboud, quem foi com ela? O Sabô. Interessante né? E ele escolheu não ver o Luffy naquele momento. Foi uma escolha do Sabô e pediu para a Robin cuidar do Luffy. Muito bom isso aqui. Eu vou fazer um vídeo completinho para a gente trazer mais informações sobre isso. Bom, tem muita coisa legal que a gente pode usar futuramente ao Kidi como um recruta monstro. Ele sendo inicialmente um agente secreto, um CP9, o que eu acho que hoje ele pode estar atuando, ou o exército revolucionário ou o SWORD. Shiki sendo um almirante nos projetos iniciais me surpreendeu completamente. Completamente. Não imaginava. E eu gosto de ver que desde o início Sakazuki está lá para ser o que ele é. Desde a época de Ohara ele já era para ser um almirante forte, desde a época de Roger. Então o Oda já tem a concepção do que o Sakazuki vai fazer dentro da trama. Muitas informações legais. Fala a verdade galera. Espero que vocês tenham gostado, anotado aí para fazer teorias, os teoristas de plantão. Se você gostou, deixa um like para mim saber. É isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui.